1, 2, 3, 4 Quando não tiver mais nada Nem chão, nem escada Escudo ou espada O seu coração acordará Quando estiver com tudo Lancet em veludo Espada e escudo Sua consciência Adormecerá E acordará No mesmo lugar Do ar até Do arterial No mesmo lar No mesmo quintal Da alma ao corpo material Tudo não Tudo não Quando não se tem mais nada Não se perde nada Tudo ou espada Pode ser o que se for Livre do demor Quando se acabou com tudo Espada e escudo Forma e conteúdo Já então agora dá Para dar Amor Amor Dará E receberá Do ar Pulmão Da lágrima sal Amor Dará E receberá Da luz Visão Do tempo espiral Tu muda Tu muda E quando Não tiver mais nada Nem chão Nem escada Tudo ou espada O seu coração Acordará Quando Recida Com tudo Mas Ser de Veludo Espada E escudo Sua consciência Adormecerá E acordará No mesmo lugar Do ar Até No material No mesmo lar No mesmo quintal Da alma O corpo Material Uh 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 Quando Se acabou Com tudo Pada E escudo Forma E conteúdo Já então Agora dá Parada Amor Amor Dará E receberá Do ar Pulmão Da lágrima sal Amor Dará E receberá Da luz Visão Do tempo Espiral Amor Dará E receberá No braço Mão Da boca Vogal Amor Dará E receberá Da morte O seu Dia Natal Adiós E receberá Dará Me Dará 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 Do tempo Dará I Dará 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 Amém. Amém.